MÚSICA 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 Bom galerinha, mais um boss aqui, Roosevelt Potter na área pra enfrentar mais um boss, com ele Link do jogo Legend of Zelda galera, esse clássico aí da Nintendo que não poderia faltar né galerinha, que não poderia faltar no Dark Souls 2, Dark Souls 3 gente, Dark Souls 3 galera. E é isso aí, essa bela homenagem que eu estou fazendo a esse belo personagem, que é o Link do Legend of Zelda, e vamos para mais um boss galerinha, vamos botar aqui uma florzinha Verge, e vamos enfrentar mais um boss, exatamente agora. Lembrando galerinha, não esqueça dos likes, quem estiver gostando, deixa aquele like bem marido, bem cheiroso, bem bacana, e aquele comentário show de bola também meus amigos. Vamos aqui, vamos aqui vamos, vamos esperar ele matar os camaradas aqui. Fogo, meu filho! Faltam dois! Morreram todo mundo! Ah! Acredito que você pegou a minha! Nossa senhora deve pegou a minha! Eita nossa! Eu não sei como é que não pegou! Eu não sei como é que não pegou essa maforada doida dele! Como que vamos? Ah! O cara não morreu não, velho! Caraca! Puts! O cara não morre, velho! Que mortal ele! Era da você morrer, filho! Nossa! Ele deu o Barry! Link aqui tá pegando, galera! Com o Link! Deu o Barry ali! Fia da mãe! O cara não morreu! O cara não morreu! Eita nós! Pegou aqui com o Link, galera! Rapaz! Também o Barry! Ora! Que loucura! mas que loucura, galera, que loucura, loucura vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, lá vem o grandão, era para ter matado esse mar olha aqui o grandão nossa, esse grandão é treta, galera, cuidado com ele agora estou em paz, bateu grandão só mirando aquele ali certinho agora sim vamos com o bode se pegou e vamos que vamos para ele que ele que ele Fogo filho! E tome! O que foi galera? Mais um boge derrotando ai com ele! Link! Do Legend of Zelda! Agora falta Rei Sem Nome galera! Vamos pro Rei Sem Nome! Eita nóis! É o Rei Sem Nome! Vamos enfrentar o Rei Sem Nome! E é isso ai galerinha! No Rei Sem Nome retorno com mais um vídeo! Beleza? Fui!